O que é o mod do BenTV? O que é o mod do BenTV? Então não se esqueçam de já deixar o like aqui nesse vídeo pra fortalecerem o trampo aqui no canal, porque são vídeos todos os dias sobre tudo e mais um pouco, especialmente sobre os melhores pássaros aí da América Latina. Se inscrevam aqui no canal se vocês ainda não estão inscritos pra não perderem nenhuma novidade. Se vocês perceberam que eu tô meio desalinhado aqui, é porque essa máscara tá caindo e eu tô tentando equilibrar pra cá pra não... É, não deu muito certo. Enfim, de qualquer maneira, vamos partir direto pro mod aqui do BenTV. Ei, tome cuidado. Esse mod contém algumas luzes piscantes, tá ligado? Vindo aí de um mod que é basicamente um BenTV, eu não sei como isso pode acontecer, mas de qualquer maneira, já fiquem avisados aqui, tá? Você pode apertar o Enter pra desabilitar essas luzes, ou a gente pode apertar o Escape, que no caso é o Esc. Eu apertei o Esc, obviamente, tá? Porque eu quero lascar os meus olhos, eu quero que meus olhos sangrem, tá ligado? Da minha face, velho. Quando precisar... Vai ser sequência de Vapu? Ok, já temos um começo promissor aqui. Um detalhe, eu nunca vi essa parada aqui, tá? Então eu nem sei o que esperar, e honestamente eu nem sei exatamente a aparência de um BenTV. Esse foi o Checkpoint do Sonic? Checkpoint não, foi a plaquinha do Sonic. Eu ouvi um barulho que parecia do Sonic, mas enfim. É, isso eu acho que é do Sonic mesmo. Friday Night Fiu-Fiu. E tem umas asinhas na tela, Tito, que coisa linda, velho. Já tá melhor do que o meme do pica-pau, tá ligado? Mas enfim. Cara, olha essa arte de fundo, mano. A Garfield parece uma boneca de pano, tá ligado? E ali embaixo é o quê? O Link do Legend of Zelda, mano? Eu não sei. Eu sei que eu tô vendo o BenTV bem grandão ali em cima, e tem uma porrada de opção aqui, velho. Até 10 ou menos. O que que é esse awards aqui, esse recompensa? Ah, é tipo conquista no jogo. Caraca, que da hora! Olha isso, velho. Caraca, termina a semana 1, 2, 3, 4... Entendi esse remix aí, velho. Vai se foda. Você tentou... Ah, isso aqui provavelmente... Mano, tem um monte de conquista que eu acho que é do jogo original, tá ligado? Mas tipo, não tinha no jogo original. Tem aqui nesse mod, mas enfim. Olha esse remix do BenTV, velho. Caraca, do nada, Boyfriend. Enfim, vamos começar isso aqui. Bom, temos a única semana aqui, que no caso é a semana do BenTV. E temos três músicas aqui, que seria a Minkissade, que seria acho que BenTV do mal, MalTV, sei lá. A segunda música é Whistle, que seria tipo Assovius, tá ligado? Que no caso é exatamente o que vocês ouviram nesse remix. E a terceira e última música é Hellbird, que seria Pássaro do Satanás. Eu juro que eu não falei isso no começo do vídeo pra... Intencionalmente sabendo dessa música, eu nem sabia dos nomes dela, mas enfim. E o nome da semana ali em cima é Arwen. Eu não sei o que diabo é Arwen, não sei se é o nome da porra do pássaro, mas enfim. Só temos a dificuldade hard, então vamos começar com essa bagaça. Tô muito curioso pra ver. Ah, tem uma animação. Legal. Ok. O namorado não está com a namorada. Levou uma cagada na cabeça. Agora você sabe que ele tá no Brasil. Poxa, a cagada mágica, velho. O maluco virou o marinho, mano. Virou o Super Mario sem cogumelo, velho. Que porra é essa, velho? O cara levou uma cagada na cabeça e ficou pequeno, tá ligado? Mas enfim, vamos lá. Ufa! Te peguei! Foi bem complicado, né? Bip! Ah, sim. Quase me esqueci. Cara, eu gostei dessa fonte aí. Diferente, mano. Bonitinha, bem elegante. Combina. Parece que um Bentviz escreveu isso aqui. Mas Bentviz não escreve ainda. Vocês sabem disso. Só cantam rap. Vamos, vamos, vamos. Perdoe-me por isso. Eu me chamo... Ah, eu sabia que era o nome dele. Arwen. Nice, beleza. Acertei. Já acertei uma aqui. mas em todo lugar eu sou conhecido como Bentviz. Pra quem não sabe por que se chama Bentviz é porque o barulho que ele faz parece que ele tá falando Bentviz, tá ligado? Se você reparar pra ouvir. Só explicando aqui. Porque eu demorei um pouco pra me tocar isso. E meus parentes também. Que estranho. Enfim. Gostaria de treinar um pouco, pequeno? Obrigado por me chamar de pequeno. Eu já sou pequeno normalmente. Você caga na minha cabeça e eu fico menor que a porra do pássaro. Isso mesmo, eu preciso treinar um pouco o meu canto. Espero que não seja um problema. Bebop! Ah! Já está pronto? Que rápido! Vamos lá! Ok. Por enquanto tá easy. Por enquanto tá easy, tá ligado? Nem começou o bagulho. Cara, tem uma duração de tempo ali em cima. Agora não é só a barra. Ah, não. Vai tomar no cu. Vai se fuder, mano. Os caras remixaram o barulho do BenTV, mano. Mano, brasileiro não tem limite não, velho. Pelo amor de Deus. O cara ficou pior que ficou bom mesmo, velho. Parece um personagem do jogo Bunch e Kazooie falando, tá ligado? Tô treinado aqui. Nossa, o BenTV todo arregaçado ali embaixo. E cadê minha namorada, inclusive? Tô sentindo a falta dela, não fazendo porra nenhuma aqui. Ai, eu vou morrer! Nossa, esse mod é meio rápido. Caraca, eu vou morrer logo na primeira, velho. Sério? Tá, vamos cuidar aqui. Berrando pra cacete esse passarinho, mano. Ai, cara! Eu não posso errar, velho! Nossa, não dá nem pra massacrar seta, mano. Puta que pariu. Será que tem como ativar isso aqui nas options, mano? Porque não é possível, cara. Eu odeio esses mods que você não pode errar, velho. Eu sou uma bosta normalmente. Imagina com esses mods aqui, velho. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Framerate. Ah, tem que ativar aqui o Ghost Tapping. Olha só, velho. Note Splash. Caraca! Oh, é cheio de opções diferentes isso aqui, meu nobre. Caraca, velho. Bom, ahn... Ok. Agora eu posso apertar o Ghost Tapping, né? O que é isso aqui do Ghost? Eu vou te jogar na internet e você vai ficar famoso. Que porra foi essa? Eu vou jogar na internet e você vai ficar famoso? Que porra é essa, mano? Essa música tá maravilhosa. Bom, vamos voltar agora pra música porque agora eu posso massacrar as setas. Pelo menos eu consigo passar das músicas, tá ligado? Eu consigo, será que apertar o Shift pra escapar? Nossa senhora, ó. Até o barulho aqui é diferentinho, tá ligado? Vamos, vamos. Shift, shift, shift! Bora. Agora vamos dar um cacete nesse 21 porque eu posso bater aqui nas setas avontos, mano. Mas, tá, o mod já começou relativamente rápido. Eu sou ruim, tá ligado? Mas eu... Vamos lá, vai. Agora eu vou fazer a boa. Caraca. Ainda bem que eu já tive isso na primeira música porque eu não sei como vai ser as outras, especialmente a última. Pelo nome vai dar ruim, tá ligado? Pássaro do demônio! Ah, dá pra massacrar tudo, mas tudo bem. Eu vou tentar não fazer isso. Só tava testando aqui. As notas são meio confusas, velho. Eu não sei explicar, mas tá muito confuso. O pássaro tá cheiradaço. Tá cheiradaço, mano. Esse alpicha aí tava batizadaço, mano. Olha! Nossa senhora, eu tô tonto só de olhar pra esse pato de árvore aí, mano. Eu sei que não é um pato, tá, gente? É um pardal, na verdade. Tá, é muita seta confusa, tá ligado? Nossa, é muito confuso, tá ligado? O meu cérebro não tá funcionando direito nessas músicas, não, velho. Olha! Mano, é frenético demais, cara! É a primeira música, caralho! Tá, essas partes são fáceis, pelo menos. Toda vez que eu tiro um perfect, ele sai essas marquinhas aí de tinta das setas, tá ligado? É bonito demais, velho. Gostei do fundo, mano. Esse tronco, essa árvore aí, mano. Muito bonito, cara. Muito bonito, velho. Pra ficar melhor, só faltava estar num fio, num cabo de poste, tá ligado? Cagando na cabeça do vizinho, mano. O pássaro tá muito frenético, mano. Tá muito cheirado e muito frenético. Vai acabar a música já. Isso é do Sonic. Total é do Sonic, mano. What a f***ing this! Terminei com menos de 20%, velho. Que bosta, mano! Vamos lá, então. Olha, parece que anoiteceu. Nem vemos o tempo passar. P-bop. Gostei da... Caraca, a nominação tá, ó. Chilindro, RTX, modo 3090, tá ligado? Haha, obrigado. Você também canta muito bem. Gostaria de ir mais uma? B! A última, por favor. B... B-move. Haha, do nada, velho. O cara chamou a lanzoca no rolê. Ok. Depois que terminarmos essa libera você e sua namora... Ué, você tá com a minha namorada? Isso aqui é o B! Então, bora! Mano, cadê minha namorada? Oxi. Ela nem apareceu aqui, até agora. Tá, vamos lá. Vamos ver essa aqui. Vamos ver se essa aqui vai ser mais bábra que a outra. Eita, porra. Eita, fecha! Eita, porra. Abro, mano. Nossa! Tô arregaçando, só que não. Cara, é pior que as músicas realmente são muito boas, velho. Os caras conseguiram remixar um BenTV, mano. O que essa fã do NUM faz, velho? Só faz merda, mas as merda que valem muito a pena, mano. Pô, só queria falar pra vocês que faz um tempo que eu não jogo o Friday Night Funkin', tá? Então, não reparem se eu estiver errando poucos dedos, tá ligado? Os últimos vídeos que vocês vieram aqui no canal, que vocês viram no caso, foram vídeos que eu gravei nas férias, antes das férias, tá ligado? De uma semana que eu tirei, então... O bagulho tá bárbaro aqui, eu tô reaprendendo aqui. Vou treinar certo, isso aqui. Não, não tem desculpa não, eu sou ruim mesmo, gente. Essa música aqui tá foda, velho. Não, não tem desculpa não. O instrumento é muito pacífico da música, muito relaxante, velho. Parece que eu tô cantando com o BenTV, assassino louco, cheirado. Cheiradaço, mano. Essas músicas são muito boas, não tem como não, velho. Até que o BenTV, ele quer cantar, tá ligado? Tudo bem que o Benty V canta, mas nunca vi o Benty V canta desse jeito. Esse bicho tá meio doente, velho. Isso aí você tem que levar no tratamento. É muita seta, irmão. É muita seta, é muita seta. Tá difícil. Mano, eu tô confuso, velho. Tipo assim, agora eu realmente quero saber o que ele fez com a namorada. Porque, tá ligado? A namorada não apareceu até agora na porra do bagulho, exceto na primeira cutscene, velho. No pensamento do boyfriend, velho. Do nada ele soltou o que tava com a nossa namorada, velho. Se ele cagou nela, fodeu, né? Isso aqui parece uma música... Mano, eu adoro essas músicas que tem um tom mais retrô, tá ligado? Parece música de jogo antigo, cara. Eu piro nessas porras. É, fui uma bosta. Fui uma merda. Fui um grande cocô ambulante, né? Mas tudo bem. Oxe, Whatsapp! O corre, velho! Do nada! Do nada o corre! Que porra é essa? Pô, eu conheço essa música aí. Cara, é a música do trick, velho. Puta que... Que porra é essa o corre, mano? Mensagem pro maluco, velho. Mas se for... Olha ela lá! Olha ela lá, velho! Nossa! Que porra é essa... Não, pera aí. Eu já tô vendo nota diferente. Eu não gosto disso. Puta, eu não posso acertar! Que nota é essa? Puta, tem um zóio, mano, que eu não posso acertar, mano. Que merda é essa? Nossa, o maluco tá tremendo. Tá tremendo, tá bárbaro, velho. Mano... Calma, calma. Foi muita coisa que aconteceu ao mesmo tempo. Tá. Do nada a gente foi pro inferno, tá ligado? Eu gostei da animação dele segurando o bonezinho. Tá, vamos lá. Aqui vai ter que ser massacre, velho. Mano, isso vai ser foda. Não, vai se foder quem botou esses olhos aí, mano. Mano do céu! Vai ser muito... Isso vai ser muito difícil, velho. Olha o tanto de olho que tem que eu não posso acertar. Não sei nem se é olho, sabe? Se é ovo, sei lá. Ovo de Bentivy. Ó, tem mais aqui. Tem mais! Puta que pariu. Eu vou morrer pra caralho aqui. Eu vou morrer pra cacete. O que é que aquele parceiro lá parece o Robin, velho? Ah, não, não, não. Não dá. É muita coisa. É muita coisa. Não dá. Não dá, cara. Eu não tanco esse tipo de coisa, não, velho. Eu não tanco, mano. Não tem um modo very easy, não, velho. Não tem um modo que não tenha essas bosta, não, velho. Nossa, mano, isso aqui. Pô, o Moshi tava tão bom, velho. Tava tão bom, mano. Pior que eu sou doente, velho. Não consigo não acertar os bagulhos. Eu sou doente, mano. Caraca, mano. Não sei nem como eu passo daquilo. Vamos lá. Vamos tentar de novo, velho. O Bent V tá babro, mano. Pior que eu não sei se eu acertar... Ah, eu acho que se eu acertar tudo... Eu vou morrer do mesmo jeito, né? Eu vou morrer do mesmo jeito. Eu não posso acertar tudo. Senão eu ia ficar só massacrando e foda-se, tá ligado? Mas não, essas porra tem que me atrapalhar pra caralho. Não dá. Não dá! Mano, é muita... Por que os bagulhos tem que virar Kaizo do nada, velho? Não dá pra ter um dia tranquilo nessa porra dessa fandom, velho. Vou tentar uma última vez, velho. Se não der certo... Aí fodeu, tá ligado? Olha esse zóio, mano. Vai se lascar, cara. Que esse é outro meme brasileiro, velho. O Everson zóio aqui pronto pra foder minha música. Parece que tem um zóio aqui, mano. Eu não sei se isso é um olho, velho. Foda-se. Nossa, eu tô mais podre do que tudo, velho. Olha isso. Olha essa merda dessa média, velho. Não tem um botão pra esquipar o jogo? Pra esquipar a música e pra zerar o jogo? Não dá. Mano, eu juro que não dá, velho. Não tem como, não. É impossível. É impossível. Eu sei que não é impossível. Eu sou ruim mesmo, tá ligado? Eu vou dar um trato disso aqui agora. Dá um segundo aí. Bom, parando pra dar uma pesquisada aqui no que eu podia fazer pra resolver minha situação, que infelizmente não é muita coisa, apesar de terem outras dificuldades aqui, como vocês podem ver. Eu descobri que tem uma música secreta aqui também, que é a Follow. A Follow. Eu não faço a menor ideia do que isso significa, mas enfim. Eu vou tentar essa desgraça de novo, só que no modo normal. Tá ligado? Não sei se vai dar muita diferença. Não sei se vai ficar mais difícil, tá ligado? Tem modo que fica difícil, quanto menos você diminui a dificuldade. Não parece que mudou muita coisa não, hein? Não parece que mudou muita coisa não, velho. Não mudou nada, né? Não mudou porra nenhuma, velho. Não tem salvação pra mim não, senhoras e senhores. A redenção não vai chegar, mano. Nossa senhora, cara. Não mudou nada. É a mesma coisa, tá ligado? É por isso que só tem a dificuldade de Hard pra você escolher na porra do menu ver. Bente V do caralho. Taca uma pedra nesse bicho, mano. Vamos ver onde você vai cantar a música do Bente V daqui a pouco. Demônio? Não dá. Foda-se. Não dá. Não dá. Caguei pra essa música. Foda-se essa música. Eu vou pra essa aqui porque tem um cachorro que parece fofo. Parece mais fofo que o Bente V, tá ligado? Vamos ver isso aqui. Mas que fofo. É um PNG de um cachorro, mano. É um dogo. Ah, não. Gostei, gostei. Tá fofo. Adoro cachorro, mano. E essa música não parece ser tão difícil, não. Se não tiver olho pra eu acertar, tá ótimo, mano. Olha o fofinho, mano. Tadinho. Parece aquele esmoji lá dos Stock Image, tá ligado? Só que dessa vez é bem feito o bagulho. Seria mais legal se fosse aquele cachorro dançando lá, tá ligado? Do meme lá, velho. Ele raspando o cu na parede, velho. Eu gosto de raspar o cu na parede. É divertido. Eu vou jogar um outro. Fico ruim algum determinante. A gente todo um que a gente entrará na parede. Tudo fato de Pena que não tem fundo, tá ligado? Não tem muito o que comentar na música, é só apreciar A galera que não gosta de me ouvir falando, vocês estão ganhando hoje, parabéns Sorrisão do cachorro, velho Esse cachorro é o que? É um Beagle? É um Milo? Que raça de cachorro é esse aí? Qual marca de carro é esse aí? Tá muito fofo, eu adorei esse doguinho, velho Uma ótima maneira de relaxar aqui, depois eu posso ter morrido e perdido meus dedos com um Banty V Esse trecho eu também conheço, é de outra música, né? Parece uma mistura de várias músicas diferentes, tá ligado? Criativo, gostei, gostei pra caralho Simples, porém criativo Pena que tá acabando a música já Late, late, late que eu tô vazando Aí, passamos, tá vendo? Parabéns Cara, essa real bird aqui, gente Ai meu Deus Eu prefiro a free bird, que é oito minutos de música, mas pelo menos é uma música tranquila Se eu ouvir Eu vou tentar entrar no isso pra ver Não muda, não muda As dificuldades não mudam absolutamente nada É tudo hard, é tudo mega hard aqui Opa Foda-se Eu vou querer pelo menos ouvir a música, tá ligado? Então tá ótimo, velho Vamos lá Eu vou tentar fazer os bagulhos na moral, mas se for pra morrer, morre, foda-se, tá ligado? Nossa senhora É bom que vocês vão poder ver a barra descendo e subindo ainda, que nem um demônio, velho Enfim, pelo que eu verifiquei aqui, eu dei uma puxada rápida quando eu tava procurando se tinha o que fazer Porque eu não tinha achado, eu não sabia onde tava o bot play e a porra das outras opções aqui, tá ligado? Mas aparentemente tá dentro do menu aqui do pause É... não tem final esse mod Então a gente pode jogar no free play tranquilo, tá ligado? No free play Free play Free play Pint vida do caralho, a gente nem sabe o que vai acontecer com nós Ó, aqui eu já teria morrido, tá vendo? Já morri Já morri pra caralho Mas foda-se, tô no practice mode Só quero ver como é que é a mosca Nossa senhora Quanto zóio Sente o drop do passa, velho Sente Muito engraçado essa porra, velho Mano Isso é... isso é... isso é outro... isso é um nível de dificuldade que pra mim não dá, tá ligado? Não dá, galera Pra... pra mim... pra mim não dá, velho Olha Olha isso É muito rápido que passa as notas, mano Isso é coisa pra demônio passar, velho Ó, mas o corpo passou... o corpo tá no mod Ele criou esse mod, claro que vai passar, velho Tô falando sobre pessoas normais Que tem os dedos normais Que não... não são os capirutos no dedo, tá ligado? Tipo eu Eu não vou passar disso não, velho Vamos treinar os dedinhos aqui, ó Tipo assim, é muita nota que você não pode acertar Eu odeio essas notas que você não pode acertar E realmente é um olho isso? É um olho mesmo essa porra, né? É um olho Não é um ovo de Bent V Não é a porra de um... De um gnômio É um olho mesmo A morada tá curtindo a música ali atrás Tá adorando a vibe do bagulho Nossa senhora Tô sentindo que essa música vai explodir até o final, tá ligado? Mas a música é muito da hora Não vou mentir não A música é muito massa É o demônio? É, mas é muito da hora Imagina se você morre aqui no final, velho Que triste que ia ser Até falhou o grito Até ficou sem voz Quase igual eu aqui, tá ligado? Mas tá lá Passamos o mod do Bent V Passamos o mod do Bent V, tá ligado? Ah, dá pra você apertar o espaço Pra eu ver as músicas aqui Caraca, que massa, velho Ó, vou falar pra vocês, hein Vou falar pra vocês A fã do Friday Night Funk chegou num nível Absurdamente Absurdo Definitivamente Hoje passou os limites Ultrapassou qualquer limite que tinha, mano Bom, senhoras e senhores Esse foi então o mod completo aqui Do pássaro do demônio satânico satanás Agora eu entendi porque vocês tanto estavam pedindo, né? Vocês queriam me ver sofrendo nessa última música, né? Seus filhos da mãe, marditos, velho Mas enfim, fora minha sofrência na última música aqui Eu honestamente amei esse mod aqui Achei extremamente engraçado E amei a presença aí de diversos memes aí Que eu nem fazia ideia que iam mostrar as caras aqui, tá ligado? E eu espero muito que vocês também tenham gostado Até porque é a porra do Bent V, tá ligado? Ele faz barulho engraçado E ele tá agora no mod Friday Night Funk Já temos um BB Temos um Bent V Temos o que? Uma cadeira A próxima vez Qual que vai ser a próxima do bug? Vai ser uma action figure, tá ligado? Pensando bem, acho que isso a gente já deve ter também Mas enfim, de qualquer maneira, senhoras e senhores A gente se vê no próximo vídeo Muito obrigado aí por terem me pedido Essa desgraça desse mod quase impossível aqui Passe aí no Practice Mode Mas pelo menos a gente conseguiu ver tudo aqui nessa bagaça É isso que importa, né? Novamente, muito obrigado por tudo aí Deixem um like nesse vídeo aí Se vocês curtiram a parada aqui Não se esqueçam, tá? Porque ajuda muito na divulgação do canal E desse videozinho maroto também, tá? Então não se esqueçam também de se inscreverem Se vocês ainda não estão inscritos Pra não perderem nenhuma novidade Nessa doideira de canal Dito isso, senhoras e senhores Eu vou me despedindo por aqui Eu vou dar um pulo lá na avicultura Pra ver se eu acho uns Bean TV Pra deixar espalhados aqui no meu quarto voando Tá ligado? E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo, valeu, falou, até mais E... E a gente se vê no próximo vídeo